A CIDADE NO BRASIL 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 UN SOBRE UN NUEVO SOL TU MIRADA A MIA NUNCA EL DOLOR COMPREDIÓ TU PASIDA LUEBE SOBRE MI CORAZÓN LO QUE FUE Y SE LLEVÓ LO METOR DE MI VIDA LUEBE SOBRE MI CORAZÓN LO QUE NACIÓ UN AMOR Donde todo termina Soñándonos toda noite Imagina Que nosso amor Siga aqui Toda a vida Nos conhecemos Os dois Lula minha Lleve sobre meu coração O que foi e se levou O melhor de minha vida Lleve sobre meu coração Donde nasce um amor Donde todo termina Lleve sobre meu coração O que foi e se levou O melhor de minha vida Lleve sobre meu coração Donde nasce um amor Donde todo termina Lleve sobre meu coração O que foi e se levou O que foi e se levou Lleve sobre meu coração Donde nasce um amor Donde todo termina O que foi e se levou O que foi e se levou O que foi e se levou Obrigado.